Fala galera, aqui o Faleu, Pek, começando aqui mais um vídeo de um jogo diferente E o jogo dessa vez, pra celular, é Dumb Waste to Die 2, né moço? Jeitos maneiros, burras de morrer Sim, então a gente vai jogar, isso aqui é muito legal, o joguinho tem o 1, que é bem famoso e tudo mais E esse aqui é o 2, e tem vários lugares que a gente pode jogar, mas cada local do mapa Determina o jogo diferente que a gente tem que fazer O Dumb Waste to Die são vários minigames que a gente tem que fazer pra não deixar os personagens morrerem Essa é a ideia principal do jogo Então, acho que a gente vai começar naquela Drone Town, hein? Qual? Drone Town Drone Town, ok, vamos lá então na Drone Town Beleza? Tem que contar até 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 São vários minigames aleatórios, ufa, não fomos atropelados Se a gente errar, o cara morre, então a gente não pode deixar ele morrer de jeito dos idiotas, vamos dizer assim Vamos lá então O que vai acontecer, vai de novo no Dumb Town? Ó, vamos ver O que tem que fazer aí? Ó, tem várias e várias partidas, o meu melhor ponto foi 553 A gente tem de várias e várias minigames que a gente pode jogar, ó Tá vendo, ó? Bem legal, né? Então, vai lá, pode começar Bora, cada local do mapa tem minigames diferentes A gente tem que, tem que Nada, nada Eu tô clicando, tô clicando Eu tenho que clicar o mais rápido possível Aí, meu Deus, mas comeu ela Mas ganhou Tem que agora escovar os dentes do Escova os dentes da baleia Escolhe, Peck Eu tô escovando Escova o dinheiro ali em cima, faltou um pedaço Meu Deus, Peck Do lado Ufa, tirou o céu com ela, meu Deus do céu Ok, o que esse cara vai fazer? Beleza? Eu tenho que virar meu celular, tenho que virar meu celular pra evitar Ai, ai Tem que achar o tesouro Ai Ai, meu Deus, bom dia Bom dia, chamadora Bom dia Ai, cheguei Eu achei que era no cheiro Sanduíche Aí, boa Agora, vai ter que ir mais rápido agora O que eu já tenho que fazer? Não pode deixar as pessoas irem pro lado Não vai pro lado, não vai pro lado Não vai, não vai, não vai, não vai Não vai, não vai Ih, rapaz Eu fui estupado por golfinho Meu Deus, mais rápido, mais rápido O que a gente vai ter que fazer agora? Eu não sei Pula, pula Solta, vem aqui Ai, ai Perdi, fiz 400 pontos Vamos pro mapa Vamos jogar outro local São vários Ai, você tá de brincadeira Ai, você tá de brincadeira, propaganda Vamos lá, galera Eu tenho que conseguir, ó Eu sou bom nisso aqui Eu vou provar pra mim mesmo que eu sou bom Eu tenho que jogar bem Vamos lá Você é bom mesmo, vai lá Vai lá, vai lá Amar o sapato Amar o sapato Amar o sapato Toma rato, toma rato 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 Não coloca uma rato Ih, rapaz Vamos pra uma rato Samar o sapato Vai segurar Vem pro lado, pro lado, pro lado, pro lado Vai cair Como eu tô virando? Ó meu celular aqui Tando mortal Roda, 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 roda Jogou Ui, deu certo, boa Nossa, tá complicado Nossa, tá complicado É difícil mesmo, hein Mas sabe o que tem que fazer Conectei, boa, não morri Nossa, você é balão, hein Que isso? Saí pra aqui, pro lado Ai, boa, boa, boa Não foi atingido, ok, vamos lá Tem que apertar na hora certa Fica apertando, fica apertando Até dar certo Eu não sei como que faz, mas eu não sei como que faz Não faz sentido isso aqui, eu clico na hora certa Vamos de novo, vamos de novo Opa, gira, 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 girou Boa O cara é o Silvio Santos Aí, acertamos, boa, estamos vivos, 100 pontos Conecta Boa, conectei a bomba 200 pontos Pula Boa Boa Ganhei, boa Vamos lá, mais rápido Corre, corre, corre Ganhou Ganhei, ganhei, ganhei Peraí, tem que ficar apertando a mara Sem parar Fica continuando, hein Até acabar o tempo Aí, boa Boa, deu certo Aí, Mike Ganhei Ganhei, boa Roupou, 500 Sapato de novo Nossa, peraí Por que não foi certo? Por que não deu certo? Tá mais rápido ainda Sai Boa, boa, boa Ficam vivos Boa, 600 pontos Gostei Você não conseguiu não, hein Eu tô virando o celular Peraí Eu acho que não tem que virar o celular É, eu acho que tem que virar a mão Boa, consegui Da bomba 600, 700 pontos Mais Faster Pula 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 Ganhei Mais ou menos, né Tô clicando mais rápido que o bolso O cara tá rápido agora, hein Aí, boa Nossa, 900 pontos Roda, 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 roda Não vai dar, não vai dar Perdeu, perdeu Eu tô rodando o mais rápido possível Eu tô rodando que nem um maluco Não rodou, não Vira do lado Vira do lado Agora você deve ir no outro mapa, hein No outro? Vamos lá, então Vamos no mapa, então Qual que você quer ir? Ó Meu Deus, eu sou chinesa Não quero ser chinesa, não É que essa chinesa tá fazendo propaganda dela Tá bom, chinesa Não vou comprar esse jogo, não Pronto Vamos lá pro mapa Ó, faz isso aqui Freezer Vial É isso aí Mandei o caminhão aí pra lá Caminhão não O trem pra lá Vamos lá, vamos ver o que vai ter aí Nossa, digoninha esse trem Quanto já tem? Se contar até 11, você perde, né Provavelmente Aí, boa Chegou já no Freezer Vial? Ah, não Passou no caminho Não, é no mesmo caminho Teve esse cara aí que quase ia morrer E a gente salvou a vida dele Vamos, então Vamos ver com isso aqui Tem que pular bem no buracão, hein Pula Eu não pulei Pulou, mas não pulou o suficiente Tem que sair dos obstáculos Pula Eu tô virando Como que faz isso aqui? Júte Tem que apertar pro lado assim, ó Bate nesse binguim, Beck Bate nesse binguim Eu bato mais que você Pronto É bê esse binguim Vamos lá, vou mais rápido Mais rápido Fecha a porta Fecha a janela Fecha a janela Fecha a porta do cachorro Aí Pula Tira desse bicho Boa 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 Calma Depois Tem que fazer Tem que limpar, limpar, limpar Isso aqui é um esporte olímpico Nossa Esporte falando vassourinha Perdeu Ah, não deu, Mike Meu Deus Tava fazendo o mais rápido possível Vou deixar o celular aqui nessa posição Não é posição não É um cara não Vamos de novo Vamos de novo Abaixo do binguim Meu binguim lá no fundo Você vai sofrer Pronto Boa, boa Fecha a janela Só dois agora Não, pelo jeito só dois Tira os pioi Chiclete Boa, boa Tiramos Boa Chiclete É ruim Eu tô descobrindo uma posição boa, moço Espera aí Espera aí Espera Pula Aí Espera Pula Surgiu na tela Boa Conseguiu Boa 400 pontos O que tem que fazer Agora Não sei Agora conseguiu Isso é bem fácil Isso é mais fácil Tá sendo fácil Isso, isso é conseguiu Perto lá Perto lá O que tem que fazer O que é tilt O que é tilt Eu não sei O que é tilt Tem que clicar na tela Tem que clicar na tela Mas eu cliquei na tela Virei o celular Fiz tudo Arrastou pro lado Ih, rapaz Mike, Mike, Mike Esfrega a tela Esfrega a tela Tô esfrega a tela Tô esfrega a tela Hum, rapaz Não foi suficiente Ah, nem, moço Faz sua vida, hein Não lamba Mas como que eu vou fazer Não lamba Você clicou Pra lembra Ah, eu vou saber Que não lamba É clicar Se você lamba Você clica Hum, rapaz Hein, galera Mas espero que tenham gostado Da gente jogando Dumbwaist Da E2 É um jogo que se não me engano Tá disponível pelo menos Pra iOS Não sei se tá disponível Pra Android Vai tá aqui na descrição Do vídeo O link Você pode acessar O site do jogo Não pra você jogar Mas pra ver se tá disponível Pra essas duas Sim Essas duas É de graça É de graça O jogo é de graça Você tem que comprar o joguinho E tal São vários mapas Ele é bem mais complexo Do que o Dumbwaist To Die 1 E olha a propaganda Chegando aí de novo Pra vocês Mas, galera O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou do vídeo Deixem favorito Até o próximo vídeo E falou Tchau